Abertura E desce o Botafogo pela direita com o Marlon Fez um bom cruzamento no segundo pau Lá vem Botafogo Toma a posição Correu é gol Deixou Gol Na cobrança de pênalti o Marlon O time do Botafogo tem dificuldade mas consegue Consegue sair com ela ali com o Marlon Vai buscar jogo agora pela direita Velocidade Tenta partir o time do Botafogo Olha o Marlon Marlon boa bola do Botafogo Cruzamento rasteiro Passou pelo Rick e vai sobrar o chute Recebe a primeira do jogo Número 11 o Paulo Fez a ultrapassagem O Marlon aqui pelo lado direito Chegou na linha de fundo Fez o cruzamento Olha o Botafogo Marlon Olha o cruzamento Um pouquinho mais atrás Para a descida do lateral Bola com o Marlon Tem que tirar daí Rafael puxou Fez a falta Bola enfiada Bola enfiada para o Marlon Joninha tentou atrapalhar Sobrou bola para o Marlon Foi para cima da marcação do Joninha Recupera o Botafogo Recupera o Botafogo Calabresa Boa bola hein Boa bola para o Marlon Olha a chegada do Botafogo No finalzinho de jogo Doutor soltou bem agora pela direita Olha o cruzamento atrás Mas para a chegada Olha o Botafogo chegando De cabeça Murilo é gol Boa bola para o Marlon Boa bola para o Marlon Tchau Boa bola para o Marlon